Alguém me perguntou esses dias, pastor, o senhor não tem medo de ficar famoso? O senhor não tem medo de ficar muito conhecido? O senhor não tem medo de ter que andar com segurança, com isso, com aquilo? Eu disse, não, porque eu tenho uma causa para isso. Se você tem uma causa para o recurso, não tenha medo do dinheiro. Se você tem uma causa para que Deus te coloque em lugares estratégicos, você não pode ter medo desses lugares. E não adianta fazer carinha de humilde, não é cara de humilde que Deus quer, é corações, corações humildes. Amém, irmãos? Alguém me disse esses dias, aquele cara, lembra dele, pastor? Eu digo, lembro. Aquele cara, depois que enriqueceu, ele desviou. Irmão, o dinheiro não desvia ninguém, só revela quem a pessoa sempre foi. Aquele cara tinha uma igrejinha pequenininha, aí ficou famoso, aí desviou. Não, irmão, ele já estava desviado. A fama, o sucesso, o poder, não desvia pessoas, ele só revela as pessoas. Quer conhecer uma pessoa? Você já escutou esse ditado populacho. Quer conhecer uma pessoa? Faz o quê? Dá poder para ela. Ou então, tira o poder que ela tinha. Não, nós não podemos mais ter medo de andar em lugares altos. Nós não podemos mais ter medo, nós não podemos é perder o nosso coração, irmãos. Lembra quando o Davi estava lá, sentado no seu trono? Não era mais aquele menino Davi, era o rei Davi. Quem é que foi lá e confronta ele? Natan. Natan entrou e disse, Davi, tem um cara que tinha uma ovelhinha. E tinha um outro homem que tinha um monte de ovelhinha. Você acredita que aquele cara que tinha só uma ovelhinha, pegaram a ovelha daquele cara, mataram a ovelha daquele cara. Davi ficou enfurecido. Davi se levantou e disse, ele tem que morrer esse cara. E Natan disse o quê? Esse cara é você, Davi. Por que que Natan usou a figura de ovelha para Davi? Ele queria devolver Davi para o campo da ovelha. Porque Davi agora era rei, mas tinha perdido o coração de pastor. Tem muita gente que tem a cabeça de rei, mas não tem mais o coração de pastor. Quando Natan entrou na sala e disse, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha. Sabe o que ele está dizendo, Marcelo? Ele está dizendo o seguinte, você precisa voltar lá, Davi. Porque quando você tinha o coração de pastor, você arrancava a ovelha da boca do leão e do urso. Agora que você tem a cabeça de rei, mas não tem mais o coração de pastor, você empurra a ovelha para morrer primeiro. Nós precisamos entender que Deus pode nos fazer crescer e Deus espera que cresçamos. Deus espera que cresçamos. O convite das escrituras é crescei na graça e crescei no conhecimento. Você precisa crescer. Amém, irmãos? Nós somos chamados para crescer. Por que não se dá herança para a criança? Galatas 4 diz que se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Você pode ser herdeiro, mas se você for menino, você não pode assumir a sua herança. Você tem que ter maior idade. Por isso Deus quer que você cresça. Contudo com alguém que está do seu lado e diz, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ver o que Deus tem para cada um de nós. E eu quero declarar, passo fundo, que Deus vai levantar homens e mulheres nessa cidade. Que vão tocar as nações. Que vão tocar o Rio Grande do Sul. Com muita humildade. Com muita graça de Deus. Com muitas lágrimas nos olhos. Até porque, para mim, Deus só usa homens chorão. Homens quebrantados. Homens que choram com os que choram e se alegram com os que se alegram. Cutuca alguém que está... Eu vou mandar você cutucar muito. Está muito pertinho, né? Diga assim, não é pecado ser gente. Então, se tiver que chorar, chore. Se tiver que rir, ria. Se tiver que pular, pule. Se tiver que gritar, grite. Se tiver que levantar os braços, levante. Se tiver que celebrar, celebre. Não tenha medo de ser gente. Aleluia. Se tem uma coisa que eu não tenho medo, é de ser gente. Eu já tentei ser igual a todo mundo, irmãos. Eu já tentei combinar o cinto com o sapato. Não deu. Eu já tentei falar que nem crente. Já tentei usar roupa de crente. Eu não consegui. E cada um foi chamado de um jeito. E eu fui chamado desse jeito aqui. Nós não fizemos culto para pessoas. Nós fizemos para o Senhor. A reunião é para Ele. E se Ele gostar da reunião, então Ele traz as pessoas. As que precisam ser curadas. As que precisam ser salvas. As que precisam ser despertadas. E as que precisam só continuar ali. Aleluia. Uma vez eu estava orando, o Senhor falou. Eu disse, Deus, eu quero fazer um culto para Ti. Ele disse, então faça. Eu digo, já vou esperar o horário da reunião. Ele disse, não. Se você quer fazer culto para mim, você não pode esperar as pessoas chegarem. Quando você faz culto para pessoas, não significa que Deus vai. Mas se você fizer para Deus, Deus traz as pessoas. E Ele vai abençoar as pessoas. As pessoas saíam da sinagoga, João. Para ir lá ver João Batista pregar. E olha a roupa do cara. Olha a comida do cara. E a mensagem dele não era, rapaz, queridos. Era raça de víboras. Sabe o que é que João Batista dizia? Suas cobras. É, suas cobras. Vocês querem o quê aqui? Vão embora. E eles ficavam, João. A gente quer ser batizado. Aí o cobrador de imposto dizia, e eu que sou cobrador de imposto? O que é que eu faço? Ele disse, seja justo. E o rico falou, e eu que sou rico? Ele disse, divide. Agora quebrou. E o soldado disse, e eu que sou soldado? Ele disse, não abuse da justiça. Deus sempre traz você para uma vida prática. Não adianta você ser posicionamente correto e intencionalmente profano. Não adianta você ser posicionamente correto e intencionalmente profano. É a intenção do coração que manda, irmão. E Deus conhece o coração. E esse papo, ah, eu conheço o coração do Zizinho. Ninguém conhece o coração do outro. Só quem conhece é Deus. Nós achamos que conhecemos o coração por causa do comportamento. Mas tem muita gente boa fazendo coisa errada. E tem muita gente má fazendo coisas certas. E porque fazem certo e errado, a gente julga pelo certo e pelo errado. E não pela bondade e pela maldade. O homem bom, ele tira do seu bom tesouro coisas boas. Aleluia! Você está aqui para cumprir um propósito, meu irmão. E você não vai ser feliz fazendo outra coisa, eu te garanto. Enquanto você não encontrar o seu lugar, você não vai ser feliz fazendo outra coisa. Os dois dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce. O dia que você descobre para que você nasceu. Deus não improvisa. Deus não olhou para você e disse, você vai ser um jogador de futebol. Se não der certo isso, eu faço aquilo. Não, Deus não improvisa. Deus não tem plano B para você. Ele só tem um plano A. E toda vez que eu saio do plano A, Ele cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original. Quem aqui tem o Waze no carro? Google Maps, quem tem? Aí você põe lá o endereço. Quero chegar em Passo Fundo. Estou em Itajaí, quero chegar em Passo Fundo. Ih, mas entrei errado ali. O que é que acontece com o Waze? Ele faz o quê? Recalcula a rota. É isso que a presença de Deus faz com você. Toda vez que você entra na presença de Deus, ela recalcula a rota para trazer você de volta para o plano original. E a minha oração é que nessa noite, Deus recalcule a rota para trazer você de volta. Aleluia! Porque você não precisa sair da igreja para estar desviado. Você só precisa sair da missão. E esse é o pior lugar para estar desviado, é dentro da igreja. Você está dentro da igreja, mas perdeu o senso de missão. Como é que eu sei que eu perdi? Você não está apaixonado por nada que Deus está fazendo. Você não tem mais lágrimas pelos outros. Você não tem mais desejo de salvar pessoas. Aleluia! Você não precisa sair da igreja para estar desviado. Se você sair da missão, você já desviou. Porque a missão te protege. A missão te protege. Todo mundo quis tirar Jesus da missão. Ele disse, não, eu vim para a cruz. Ele passou de Samaria. Samaria não quis receber porque havia uma intrépida resolução na sua face. de quem estava indo para Jerusalém. Ele não mudou o seu foco por prazer. Ele não mudou o seu foco por comida. Ele não mudou o seu foco por dinheiro. Ele não mudou o seu foco por ambição. Ele não mudou o seu foco por fama. Ele não mudou o seu foco por nada. Por que Jesus não casou? Porque ele não veio para casar. Ele veio para morrer na cruz. E por isso ele cumpriu. E quando ele estava morrendo, ele pode gritar, está consumado. Porque ele cumpriu o seu propósito. Você tem um propósito. Você também tem um propósito. Todos nós aqui temos um propósito. Não significa que você vai estar com o microfone dentro de um templo. Eu tenho um filho que joga futebol. Ele quer jogar futebol. Ele quer brincar de bola. Deixa o menino rodar. E um monte de crente fica me ligando, dizendo. Não, ele tem que ser pastor. Mas ele já é um pastor. Ele é um pastor. Num gramado. Ele vai representar Jesus naquele gramado. E o dia que ele cansar daquilo, Jesus vai olhar para ele e vai dizer. Filho, vem agora seguir o caminho do teu pai. Vai se tornar um pregador. Por que que nós achamos que as pessoas dizem. Eu deixei tudo por Jesus. Você não tem que deixar tudo por Jesus. Você tem que deixar o pecado. Não deixe tudo por Jesus. Vai jogar futebol, meu irmão. Vai lá para Joinville e arrebenta. Vai. E quando fizer alguma coisa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo, pastor Luiz Hermínio. Fechou? Fechou? Fechou. Você está me entendendo? Se eu perguntasse para você. O que é mais espiritual? Ser pastor ou ser empresário? Aí alguém ia dizer. É claro que é ser pastor. Aí eu te pergunto. Quem te deu essa empresa? Quem te colocou nesse esporte? Quem te deu essa graça de fazer o que você está fazendo? Sabe o que é que torna espiritual as coisas na tua mão? É quem te deu. É a fonte que está alimentando ela. Mas espiritual não é ser pastor. É ser de Deus. Por que, pastor? Porque tem empresário que foi Deus que deu a empresa. E tem pastor que não foi Deus que deu a igreja. E aí? Tem gente que me liga e diz assim. Pastor, como é que está? Como é que está a luta? Eu digo. Que luta? A luta. Mão, Deus não me deu uma igreja, um ministério para me matar, para me destruir, para me perder a minha casa. Não. Deus me deu um ministério para me divertir. Eu estou alegre fazendo o que eu estou fazendo. Eu não estou triste com a igreja. Eu não estou frustrado com a noiva. Eu não estou decepcionado com os crentes. Não. Não. Porque eu não contabilizo derrota. Eu estou olhando firmemente para aquele que me chamou para fazer a sua vontade. Ah, eu estou desviado por causa da igreja. Eu estou desviado por causa do pastor. Não, irmão. Um homem que não se ofende mais, ninguém pode matá-lo. Uma pessoa que não se machuca mais, ninguém pode feri-lo. E se você entende esse lugar, Deus te chama para fazer a diferença. Eu amo a igreja. Às vezes eu e o Irací vamos passear em algum lugar. Uma vez pagaram umas férias para a gente em gramados. A gente ficou lá três dias dentro de um hotel, irmão. No terceiro dia estava aí ela olhando para o outro. Vamos atrás de uma igreja. Vamos procurar a igreja. Vamos cultuar a Deus hoje. Aonde? Eu amo a igreja. Se eu pudesse, eu morava dentro dela. Eu amo o crente, irmão. Eu amo quando eles olham assim para mim. Estou feliz. Não estou frustrado. Não estou cansado da igreja. Se você está cansado, não é a obra de Deus que você está fazendo. É a sua obra. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor. Então hoje peça perdão para Deus por tudo que te machucou, por tudo que te ofendeu. E mergulhe nesse rio. Sem volta, não volte mais. Amém. Eu também sei pregar a Bíblia. Vamos lá. Abra comigo. Mateus capítulo 5. Diga para alguém que está do seu lado. se você tem juiz é melhor você sair agora. Porque Deus vai virar chaves aqui na sua vida hoje. Agradeço pela sua oferta, mas eu não vim aqui por dinheiro. E eu te prometo que eu vou gastar tudo. Prometo, eu vou gastar tudinho, 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 tudinho. Mas eu não vim aqui por dinheiro, irmãos. quem trabalha para Deus só por dinheiro pode trabalhar para o diabo e pegar um salário melhor. Tome cuidado com isso. O dinheiro não pode te mover. porque se ele te move, ele tem poder para te parar. Só tem poder para te parar aquilo que te move. Se é o dinheiro que te move, ele também tem poder para te parar quando você não tem. Eu já fiz quando eu tinha só uma bicicleta. Eu já fazia quando eu ia assim trabalhava de faxineira e eu estava de bicicleta pregando nas ruas de Itajaí. eu já fiz quando eu entendi aqui para a praça porque ninguém tinha coragem de me dar um microfone. Eu já fiz. Só aumentou a multidão por isso aumentou a unção. Porque Deus não dá unção para desperdiçar. Deus não me ungiu para ficar em casa vendo televisão. Deus me ungiu para o Espírito do Senhor está sobre mim para. Se você não entendeu para, nem peça a unção. Deus te ungiu para acabar com a sua vida. Acabou com a sua vida, meu filho. Você não tem mais saída de emergência. Não tem... Você não tem mais vida. Você está me entendendo? Você não tem mais vida. Acabou. Não adianta procurar saídas de emergência porque não tem. E se você quiser desviar você vai ser um pastor desviado. Um apóstolo desviado. Um crente desviado. Mas você... Você nunca vai ser alguém normal. Se Deus te chamou já era. Se Deus te selou já era. Já era, meu filho. Mateus 5, 17 diz assim Não pensem Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Mas eu não vim para revogar. Vim para cumprir. Porque em verdade em verdade eu vos digo até que o céu e a terra passem nem um i ou um tio jamais passará da lei. Até que tudo até que tudo se compra vai se cumprir, meu irmão. aquele aquele pois que violar um destes mandamentos posto que dos menores e assim ensinar aos homens será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele porém que observar e ensinar esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus não tem reino para você. Você pode estar em uma igreja você pode estar membrando em uma denominação mas reino irmão reino é diferente até porque para ser salvo não te custa nada mas para viver o reino vai te custar tudo ser salvo nada que você possa fazer para ser salvo não tem nada que você possa fazer para ser salvo Jesus já fez salvação não tem preço não te custa nada mas reino vai custar tudo para você vai custar a sua vida vai custar as suas decisões e as suas decisões vão afetar para sempre o seu destino você não nasceu para fazer você nasceu para cumprir e quem nasceu para cumprir consegue chamar Judas de amigo quem nasceu para cumprir consegue ir para a cruz não vai se esquivar na hora da da crucificação irmãos nós precisamos ter visão aberta para isso porque esses dias não dá mais para ser crente meia boca não dá as exigências de Deus são para os íntimos e quanto mais íntimo você for de Jesus mais Deus vai exigir de você aí você vai dizer mas por que aquele pode e eu não porque Deus não tem trato com o crente meia boca o trato de Deus é com o crente que quer eu quero eu estava pregando para um empresário uma vez e ele dizia assim Hermínio cara eu não vou para a sua igreja porque vocês não podem fazer nada crente não faz nada eu disse quem falou que crente não faz nada crente se diverte eu digo demais ele disse crente pode beber eu digo tudo ele disse pode beber eu disse pode pode beber aqui desse redondo aqui desse quadrado ele disse mas fumar não pode eu disse quem falou que não pode eu disse pode eu digo claro que pode pode fumar cachimbo cigarro maconha crack pode fumar o que você quiser eu disse você é louco então a sua igreja é diferente eu digo muito diferente ele me chamou no canto assim disse mas eu que sou casado crente não pode pular cerca pode eu digo pode pular cerca o muro alambrado ele disse se pode por que que vocês não fazem e eu disse porque nós não queremos nós não queremos Deus não colocou um capresto na minha boca ele até me diz no salmo 32 não sejais como o cavalo e nem como a mula que precisam de caprestos senão não vem a ti sabe por que que eu não faço porque eu não quero e sabe por que que eu não quero porque eu tomei uma decisão na minha vida eu decidi Jesus e agora todas as minhas escolhas estão submissas a essa decisão então toda escolha que compromete o meu relacionamento com ele eu não quero a minha carne quer as minhas emoções querem mas eu não sirvo a Deus com a minha carne nem com as minhas emoções eu sirvo a Deus com o meu espírito e o espírito só se relaciona com Deus é por isso que no inferno não tem adoração porque a pessoa que vai no inferno ela vai no espírito e o espírito não reconhece outro Deus o espírito só reconhece o Deus que soprou em você a vida por isso pisa hoje nas suas emoções diga pra elas aquieta-te dentro de minha alma porque tu ainda o louvarás você não serve a Deus com as emoções esses dias eu tava lá na igreja pulando alguém disse pastor o senhor pula né eu digo pulo mas não é na carne eu digo claro que é na carne tenta pular sem a carne pra você ver se você consegue mas e Deus recebe eu digo claro que eu digo pra minha carne carne pula pro senhor ela pula pega o que é da sua alma pega o que é da sua carne e sujeita o senhorio de Cristo porque Cristo não quer ser só seu salvador ele quer ser teu senhor ele é salvador dos salvos mas ele é senhor de senhores pra ele ser teu senhor você tem que ser senhor de tudo nada pode te governar só ele pra ele ser teu senhor você tem que ser senhor de tudo senhor sobre o pecado senhor sobre a ganância senhor sobre a imoralidade senhor sobre a idolatria senhor sobre os desejos da carne mas o senhor tem quem não tem aqui não adianta se comportar como santarrão não Deus não procura perfeito Deus procura os sinceros então fala pra Deus Deus tá difícil não é fácil aquele cara que me fechou narrou deu vontade de dar um murro nele Jesus do céu fala a verdade não oh Deus de misericórdia não fala a verdade esse cara que ficou me zoando fala a verdade sabe o que Deus vai usar sabe o que Deus vai usar não é os perfeitos é os sinceros porque os perfeitos estão tentando explicar Deus para os outros quem pecou mais Davi ou Saul Davi pecou muito mais ele dormiu com a mulher do cara mandou matar o cara e esconder o corpo pra ninguém saber que era ele e se comportou ainda como coitadinho que ajudou a viúva e trouxe ela pro casamento coitada ficou sem marido aleluia mas ele não contava que Natan ia visitá-lo o que Deus falou pra Elias vai lá e unge Jeú rei de Israel unge Hazael rei da Síria e unge Eliseu profeta em teu lugar quem escapar quem escapar da espada de Hazael Jeú matará quem escapar da espada de Jeú Eliseu matará ou seja da espada do rei você consegue escapar da do profeta não quem pecou mais Davi ou Saul Saul pecou muito menos irmão Saul ele fez uma coisa errada que era pra ter esperado o Senhor por sete dias e ele não esperou ele se ungiu a si mesmo ele se santificou a si mesmo e eu vou te falar meu querido se toda santidade que você adquiriu é somente fruto do seu esforço isso não é santidade é orgulho religioso pastor mas é uma luta contra o pecado então significa que você é crente porque quem não está lutando contra o pecado não é crente quem está todo dia de manhã pega um leão pela cola pega um urso pelo pescoço e está lutando e vai dormir rasgado esfarrapado uma luta parece que não vai conseguir você é crente seja bem-vindo à escola de profetas você é crente esse é um sinal que você é crente se você está lutando querido você está aqui para cumprir e se eu estou aqui para cumprir quem eu tenho que consultar quando o salmo 139 verso 16 diz que no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse ou seja Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda no seu livro ele escreveu sobre mim sem que nenhum dos meus dias existisse então com quem eu tenho que estar eu tenho que estar com ele para que? para descobrir o que ele falou de mim naquele dia Deus tem uma história para você não é um improviso não é eu vou fazer isso se não der certo eu faço aquilo eu vou indo deixa a vida me levar a vida leva eu não, não a vida não me leva sou eu que levo ela é eu que dou voz de comando para ela e diz vida você vai fazer isso você vai viver assim você vai se submeter a isso você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo e isso é ser crente é crer que Jesus fez que está pronto mas isso não é isso não é isso não é calvinismo não porque está pronto agora se você vai viver isso é você quem decide porque ele te deu o livre-arbítrio para escolher o livre-arbítrio custou caro para o céu porque Deus fez algo bom e colocou a chave na sua mão e você decide e se você quiser você pode viver você não vai ser o que as pessoas dizem que você é você não vai ser o que você pensa que você é você vai ser o que Deus disse que você é a palavra de Deus que Deus tem sobre você é o que define não cabia no meu entendimento que um dia eu podia ser um pregador que um dia eu podia tocar uma nação que eu podia viajar o mundo pregando o evangelho jamais imaginei isso eu só queria ser alguém que amava Jesus eu só queria me libertar das drogas mas isso é um poço sem fundo você mergulha e ele vem atrás amém? você mergulha e ele vem atrás vem cá Cris quando Jesus chama você ele diz assim vinde você que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei isso aqui não te custa nada porque foi ele que te trouxe quando ele diz vinde a mim vinde a mim sabe o que é vinde a mim? vinde a mim é quando você deixa tudo para ir a ele só que essa não é a palavra final depois ele diz assim vinde após mim tome a sua cruz e siga-me e aí isso vai te custar tudo e a terceira fase já não é vinde a mim ou vinde após mim a terceira fase é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura ei quando ele te chama você vai com ele quando ele te envia ele vai com você quando ele te envia ele que vai com você aí ele diz assim Cris põe a mão ali que eu vou curar ele diz Cris libera uma palavra aqui que eu vou fazer Cris você pode você acha que pode viver esses ossos aí você diz Senhor eu não sei o Senhor que sabe ele diz então profetiza não fica contabilizando o osso ó tem osso seco ó a igreja está perdida a igreja está desviada é é Deus não está procurando homens que vão para o meio do vale diagnosticar como está o vale Deus está procurando homens que vão para o meio do vale dizer ossos secos vivam Deus te envia para um lugar para transformar lugares amém quando Deus enviou Abraão para a terra de Canaã e disse que a terra tinha leite e tinha mel mas não tinha mel em terra não tinha leite e mel na terra tinha o que? fome tinha gigante tinha fariseu saduceu eteu e Deus disse Abraão vou te levar para um lugar abençoado Abraão chega na terra tem o que na terra Flávio fome Abraão pensa não é aqui não pode ser Deus não me ia trazer para um lugar ruim sabe qual é o nosso problema é que nós estamos procurando um lugar abençoado quando ele diz sedu uma bênção é você que tem que ser uma bênção e se Deus te levar para um lugar e ele não for abençoado você vai ser bênção lá naquele lugar porque bênção não é uma coisa que você pega é um lugar que você entra você entra na bênção e Deus vai através de você abençoar lembra de uma musiquinha que a gente cantava na antiga tudo aquilo que eu toco abençoado será tudo aquilo que eu toco mas hoje nós esquecemos disso nós vamos para a fila da bênção da igreja para receber a nossa vitória para receber a nossa quem vem buscar a sua bênção é eu não sai da fila da bênção entra na fila do propósito você tem um propósito Deus te chamou para mudar a vida de pessoas você é um provedor não é um um desprovido você foi chamado para mudar a vida de pessoas e se Deus te enviar para um lugar e tiver ruim naquele lugar tenha certeza é lá mesmo por que pastor? porque aquele lugar não precisa de de coisas ele precisa de um profeta que mude a situação daquele lugar pela sua palavra olha irmãos eu já fui em mais de 50 países pregar o evangelho e eu nunca fui em um lugar pastor Beto que Deus não estivesse lá eu já fui na Índia eu já fui em lugares terríveis pregar o evangelho onde a idolatria impera mas Deus estava lá por que? porque eu estava lá e ele estava comigo e eu tinha certeza que foi ele que me levou lá então se prepare não procure um lugar geograficamente abençoado procure um lugar que Deus quer que você esteja porque Deus vai usar você para transformar vidas você está procurando uma igreja abençoada eu me lembro uma vez que um irmão foi na nossa igreja ele congregava com a gente aí ele entrou no meu escritório e disse pastor eu quero me desligar do ministério eu disse por que? quero ir embora eu disse por que? porque eu não concordo com um monte de coisa aqui eu disse leva aí eu também não concordo ele disse mas o senhor é o pastor eu disse para você ver você tem opção eu não tenho você não pode me suportar mas eu tenho que suportar um cara que nem você ele olhou para mim e disse não é assim eu disse é assim sim você está procurando um lugar porque você não suporta essa palavra porque essa palavra confronta sua mente e revela seu coração não é um lugar que nós precisamos irmãos eu nasci para cumprir e a bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judéia para que se cumprisse o que fora dito então Jesus foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito quando ficou maior desceu para Cafarnaum para Sidon rei de Amar da Galiléia para que se cumprisse o que fora dito ninguém matou Jesus no dia errado tentaram coroar Jesus ninguém coroou Jesus que só quem pode coroar você é Deus Jesus andou para cumprir as escrituras e por isso ele pôde gritar está consumado ele estava dizendo eu cumpri o que eu vim fazer por isso não tem coisa mais frustrante para a vida de um homem é ele ter sucesso numa coisa que Deus não chamou ele para fazer talvez você vai chegar na eternidade e vai dizer assim olha aqui Deus as 20 empresas que eu abri aí você Deus vai dizer não mas espera aí aqui no meu livro diz que eu não chamei você para abrir 20 empresas eu chamei você para ser missionário no Iraque aí você vai dizer não Deus mas eu abri para o Senhor o Senhor disse não você abriu para você porque eu tinha outra coisa para você e talvez você diga ó Deus está aqui a minha igreja as 40 sem alma que eu ganhei para o Senhor o Senhor vai dizer não mas aqui no meu livro diz que eu chamei você para abrir 20 empresas não mas eu fiz a tua obra o Senhor vai dizer não você fez a sua obra porque a minha era você ser um empresário milionário e investir milhões em nações mas por causa do seu orgulho você quis ser um pastor e às vezes só para competir com o seu pastor você pegou a ideia de Deus irmãos a ideia de Deus é que você nasceu para cumprir por isso eu e você precisamos enxergar meu irmão eu estou muito entusiasmado para pregar essa palavra para você eu me sinto um leão aqui ó que lindo vejo que tu és profeta Jesus está passando por Jericó Charles e aí tem um cego lá aí o cego diz que barulho é esse tá barulho aí aí alguém grita é Jesus ele diz Jesus ele começa a gritar Jesus filho de Davi filho de Davi Jesus aí alguém diz cala a boca rapaz não atrapalha o mestre aí Jesus para e diz tem alguém gritando aí alguém disse não é um cego fique tranquilo ele diz não cego é vocês ele está me vendo peraí não 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 ele não é cego não ele está me vendo ele sabe quem eu sou filho ele sabe o que eu vim fazer por isso ele disse eu vim para que aqueles que veem se tornem cegos e aqueles que pensam não vê comece a ver pelo sangue do cordeiro eu quero declarar que Deus vai abrir seus olhos passo fundo Deus vai abrir seus olhos Rio Grande do Sul eu quero declarar sobre a sua vida Rio Grande do Sul você vai ver coisas que você não estava acostumado a ver Deus vai abrir seus olhos espirituais para essa geração amém havendo despressorização máscaras cairão ao seu lado Fica tranquilo é nesse ambiente de unção que Deus vira chaves na sua vida eu vim aqui provocar você eu vim aqui provocar sua fé eu vim aqui dizer para você que tudo que você vai ser vai ter e vai fazer já está com você você não precisa de mais uma mão na sua cabeça você já tem tudo o Espírito de Deus derramou sobre a sua vida aleluia 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 tudo que você vai ser vai ter e vai fazer já está contigo porque quando ele soprou vida em você ele soprou tudo que é dele e ele deixou claro muitos dirão o reino está aqui o reino está ali ele disse não acreditem nisso porque o reino está dentro de você não procure o reino em outra pessoa não procure o reino numa denominação evangélica o reino está dentro de vós o reino não vem com aparência visível nem tudo que aparece se manifesta às vezes só o que aparece só se exibe mas não se manifesta o que se manifesta de dentro para fora lembra que nós cantávamos de dentro para fora já está aí dentro você está esperando para ir para a eternidade mas a eternidade já veio habitar em você como isso? está na Bíblia leia Eclesiastes capítulo 3 versículo 10 ele colocou a eternidade no coração do homem por isso eu já estou vivendo um avivamento como? para de olhar para a crise de fora e começa a olhar para a glória de dentro começa a olhar para o que você carrega está dentro de você e esse reino está esperando alguém que creia que chegue no lugar Jesus chegava no lugar Ulisses ele não tinha nada na mão ele não tinha nada para oferecer e quando ele pisava ele dizia é chegado a vós o reino de Deus e as pessoas diziam mostra o reino cadê o reino? isso é coisa de maluco gente não dá para entender tudo mesmo é difícil entender porque nós estamos preocupados com as situações estamos cheios de diagnóstico porque o diagnóstico do Brasil diz que o Brasil vai sofrer agora com as bolsas vai sofrer com o dólar vai sofrer meu irmão você não é daqui acorda acorda alguém me viu falar isso disse ah você é de esquerda eu disse eu sou do alto eu não estou procurando um lugar abençoado eu sou do alto eu vim para tocar nos dois lados nós estamos aqui para salvar a todos aquela pessoa que você não gosta essa que você está lembrando dela agora Deus quer salvar ela também e aí? e aí? esse cara que você não gosta Deus quer salvar ele e como Deus gostaria de usar você para isso mas nós não nós somos partidários evangélicos nós não entendemos o que a igreja vem fazer na terra nós viemos transformar o mundo irmãos eu vim para transformar o mundo eu vim para tocar as pessoas não pode ter gente com fome ao meu redor nós transferimos para os governos o trabalho que era para a igreja fazer cuidar de órfãos e de viúvas não é trabalho do prefeito é trabalho da igreja ele diz aquele que visita órfãos e viúvas nas suas tribulações essa é a verdadeira religião mas nós não às vezes nós enchemos as nossas cadeiras temos os nossos cultos cheios de gente vazia que às vezes não sabe discernir a mão direita da esquerda por que pastor? porque eu preciso estar conectado irmão plugado amém eu preciso estar com o wi-fi ligado direto para entender o que Deus quer de mim nesses dias o cenário deste mundo essa realidade presente esses sintomas do fim não é a minha cultura sua cultura é a cultura de reino você nasceu para cumprir Jesus não é o que eu faço é o que eu sou para que Jesus curava o enfermo para dizer eu sou a cura para que Jesus ressuscitou a Lázaro se ele ia morrer de novo para dizer eu sou a ressurreição da vida para que ele multiplicou os pães para dizer eu sou o pão da vida para que ele deu água viva para aquela mulher ao posto de Samaria para dizer eu sou a água da vida entenda isso amém Deus tem algo para fazer na sua vida você nasceu para cumprir irmão você nasceu para cumprir um propósito e você não vai ser feliz fazendo outra coisa por isso você tem que acordar de manhã e procurar Deus o que o Senhor tem para mim hoje e como é que eu vou saber que é de Deus para mim eu vou te dizer que a maioria das coisas que ele te pedir você não vai gostar ele vai pedir coisas que você não vai gostar e você vai saber que foi Deus que pediu porque só Deus tem coragem de confrontar o nosso orgulho de fazer só o que queremos amém irmãos por isso se alimente das escrituras Deus te chamou para salvar para libertar pessoas por que você acha que Moisés foi criado na casa de Faraó como um príncipe ele não poderia ser criado como escravo porque escravo não liberta escravo ele tinha que ser criado com uma mentalidade de príncipe agora veja bem quem alimentou ele foi a mãe dele em Joquebed não foi Faraó Faraó deu para ele um lugar de príncipe mas foi a mãe que o alimentou e deu um lugar de propósito para ele não é o que você faz você pode estar nos piores lugares dessa terra mas do que você se alimenta o que alimenta as suas emoções o que alimenta o seu caráter amém ah pastor mas o mundo é um problema não o mundo não é um problema você que deveria ser um problema para o mundo você deveria ser um problema para o mundo eu não tenho prazer disso mas eu já fui convidado para sair de duas escolas teológicas por que? porque não combinava não dava certo eu vi as pessoas ensinando coisas que eu disse cara isso não está na Bíblia a Bíblia não ensina assim me chamaram um dia e disseram Luiz você tem que sair você está atrapalhando as aulas eu digo não eu não estou atrapalhando vocês não estão entendendo eu estou tentando promover uma conversa aqui porque nós precisamos dar às pessoas o direito de elas pensarem porque nós queremos estudar Deus mas Deus não se estuda se experimenta você não abre Deus no meio e vai estudar a anatomia de Deus não, mas Deus não gosta disso quem sou eu para saber o que Deus gosta? é eu que não gosto aí eu acho que Deus não gosta aí eu crio doutrinas na igreja por conta disso porque eu não gosto quem sou eu para achar que Deus não gosta? não, Deus não se agrada viva com Deus então você vai ter desejo de estudar sobre Ele tentar explicar Deus é o que sobra para quem não vive com Ele se você vive com Deus você não só explica você manifesta Deus vai se manifestar através da sua vida da sua família das suas palavras dos seus olhos dos seus abraços amém irmão não, mas eu sou homem de Deus porque eu me tranco num quarto e eu oro duas horas por dia alguém me perguntou esse dia quantas horas você passa com Deus por dia não está em quantas horas que eu passo com está em quantas horas que eu passo sem que você pode passar dez horas por dia com Deus e em dez segundos perder tudo as pessoas querem saber a chave qual é a chave da unção é jejuar quantas semanas é orar quantas vezes é quantas vezes ir ao monte não irmãos não é isso que atrai a unção até porque o fogo você não produz você constrói o altar e ele vai derramar fogo sobre o altar e o fogo jamais se apagará o seu trabalho é construir o altar não é produzir um fogo não é produzir o fogo entenda isso nós somos chamados para atrair a presença de Deus não para produzir algo para prender as pessoas em nós tem coisas que você chama de problema mas não é problema são bênçãos a sua vida elas estão deixando você mais parecido com Jesus nós temos um restaurante que dá comida para morador de rua lá em Itajaí e de vez em quando que eu posso que eu não estou viajando eu estou lá uma pregadinha lá também e há anos atrás tinha um cara que ele vinha comer no restaurante todo dia aí um dia ele disse assim para mim pastor posso fazer uma pergunta para o senhor eu disse pode por que vocês dão comida para a gente eu disse vocês precisam comer ele disse é o senhor quer levar nós para a tua igreja eu disse não você não precisa ir para a igreja para vir aqui comer nós estamos dando comida porque Deus mandou a gente dar quem te pede ele não disse dar quem merece ele disse dar quem te pede e eu dou tá mas se eu não quiser mudar de vida eu posso vir aqui comer todo dia eu digo pode ele disse ó e se eu quiser sair daqui e usar droga eu posso vir comer todo dia eu disse pode foi me provando eu disse pode ele disse então o senhor está perdendo tempo porque que adianta o senhor dar comida para um cara que nem eu que não quer mudar de vida eu disse porque se você vem aqui comer e não é transformado eu que estou dando a comida estou sendo porque Deus não perde a viagem ou daqui para lá ou de lá para cá alguém sempre é tocado Deus não vai perder a viagem eu não vou ajudar esse cara já ajudei um monte de vez faz de novo mas ele não quer mudar de vida mas você está melhorando você está mais crente você está mais perseverante você tem mais fé agora você está me entendendo? vida com Deus é isso Deus não perde a viagem é abençoado quem recebe é abençoado quem dá é abençoado quem persevera irmão continue crendo e ele comeu foi embora mas um dia ele veio e não foi mais ele ficou amém outro dia chegou duas moças lá na igreja de mãos dadas duas moças aí quando os obreiros viram já pensaram ai meu Deus ai meu Deus pastor o senhor vinha ali pastor o sangue de Jesus tem poder eu disse calma 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 acabou o culto eu fui lá e abracei as duas tudo bem tudo bem aí me apresentou eu digo essa aqui é meu marido eu digo ah é abracei beijei amém e elas vinham pastor a gente pode continuar vindo na igreja eu digo claro por favor venham e elas entravam os obreiros ficavam tudo assim ó vinha um domingo e vinha um outro domingo e vinha um outro domingo um dia eu olhei e só tinha uma aí eu desci cadê seu marido ah pastor não dá mais a gente começa a ouvir o evangelho e eu comecei a chorar na frente dela isso faz uns oito anos irmãos a gente não levou pra internet a gente não usou como troféu a gente não ficou gritando tá liberta não a gente só amou pastor não dá mais porque ouvindo tudo que eu tô ouvindo aqui eu amei mas não comprometi sabe que Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade sempre foi com o seu amor Jesus amava tanto que as pessoas desmontavam na frente dele nunca foi com a santidade esse amor que eu quero pra minha vida esse amor que eu quero pregar o evangelho às vezes nós já somos nós somos às vezes tão soberbos achamos que nós temos somos a última coca-cola do deserto somos a última bolacha do pacote e começamos a apontar isso Deus não quer amém Deus não mandou você julgar ninguém ele mandou você amar ele disse cumpra o seu propósito amém eu te chamei só pra amar quem decide sou eu quem vem pra mesa ou não Jesus foi morto tinha dois ladrões do lado dele dois ladrões um olhou pra ele e disse oh tu não é um Jesus o filho do Deus desce daí rapaz tira nós daqui também você não é de coisa nenhuma não é de nada Jesus falou com ele não Jesus nem o respondeu o outro disse oh cala a boca Isa nós somos ladrões mas ele não fez nada ele é inocente ele olhou pra Jesus Senhor mestre lembra-te de mim quando entrades no teu reino Jesus começou o que? a conversar com ele disse não fica tranquilo ainda hoje você vai estar lá comigo a minha pergunta é Jesus morreu por qual dos dois ladrões? ele morreu pelos dois mas ele deu atenção pra quem quis ele não dá atenção pra quem quer descer da cruz ele dá atenção pra quem quer entrar no reino ele dá atenção pra quem quer ir com ele mas ele morreu pelos dois não é você que decide quem você ama porque se você ama só aqueles que merecem que recompensa tereis leia as escrituras cara eu estou pregando bíblia pra você eu não estou falando nada aqui que você já não saiba eu só vim te provocar eu vim provocar em você um amor pra cumprir um propósito você não vai cumprir isso sem amor pastor mas é difícil está muito difícil aí eu me lembro de Tiago capítulo 1 versículo de 1 a 3 meus irmãos tende por grande alegria o passado e por provações sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança e a perseverança deve terminar a sua obra pra que sejais maduros completos não tendo falta de nada meus irmãos tende alegria o passar por sofrimentos por dificuldades por morte por perdas essa é a hora que você diz aleluia por favor e agora crente cara eu gostei desse cara vamos comigo me ajuda tem uns lugares que eu vou que não sai nem aleluia irmão glória a Deus então a grande comissão que Deus tem pra sua vida não é uma grande sugestão é uma ordem é uma ordem tem coisas na Bíblia que estão como ordem não é como sugestão amar é um mandamento amar é um mandamento mas eu não estou tentindo de amar eu não tinto você não tem que tentir você tem que amar mas eu não estou eu não sinto de perdoar você quer sentir pra fazer quando você tem que fazer pra sentir a fé não sente a fé sabe a fé afirma convicção não é um sentimento da alma a fé é uma convicção é você olhar pro cara e dizer você não vale nada mas eu gosto de você você tá me entendendo meu irmão amém pegou pegou como diz o pastor Sérgio pegou no seu espírito tem coisa que você tem que entender no espírito senão você não vai compreender eu duvido você olhar pra alguém que tá do seu lado e dizer você não vale nada mas eu gosto de você eu vou te amar não tem coragem não tem coragem não tem aleluia você não vale nada mas eu gosto de você aleluia pastor mas tem gente que é difícil pastor eu vou te falar uma coisa antes de ter o meu vão eu ir assim congregarmos no ministério e eu era o pastor da tarde da benção tarde da vitória tarde do milagre era a benção pastora Bete aquela fila de gente com foto na mão eu curava dor de cabeça diarreia eita era gente vomitando era aquela coisa era lindo demais coisa linda caia gente não só você chegar e dizer receba caia todo mundo aí chegou uma irmã um dia e disse assim pastor agora agora ela disse pastor eu lembro quando Deus te usava pastor eu lembro eu sou aqui muito tempo no meu vão eu lembro quando você vinha assim e dizia receba e blá 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 caia todo mundo pastor como Deus te usava e eu disse é para a senhora ver como Deus me usava ela disse pastor o senhor já percebeu que não cai mais ninguém na unção eu disse não porque agora Deus está derrubando a gente por dentro tem muita gente que caiu na unção levantou e não mudou de vida agora Deus está derrubando conceitos resgatando os princípios restaurando os valores agora quando a unção vem não precisa mais ninguém empurrar a gente se joga ela diz é verdade pastor como Deus te usa meu querido eu digo aleluia eu não estou dizendo que é fácil irmão se fosse fácil Jesus não precisava ter morrido na cruz e esse é o seu modelo que não é fácil quem ensinou para você um evangelho de prosperidade esqueceu de falar de justiça só para você quem falou para você de um evangelho só de bênção esqueceu de falar para você sobre um evangelho de propósito por favor se eu tiver que pregar só sobre prosperidade é porque eu ainda não sei falar de justiça e sabe o que é que é justiça a palavra justiça vem da palavra de sedacar que quer dizer dar ao outro o que lhe é direito e qual é o direito desse cara Deus falou que eu tenho um dever para com ele que é amá-lo eu tenho o meu dever se eu cumpro o meu dever alguém vai cumprir o meu direito vai ter gente difícil que vai passar na sua vida todo mundo que passar na sua vida vai deixar algo seja de bom ou seja de ruim e como você reage a isso é que vai dizer até onde você vai com Jesus eu me lembro nós congregávamos eu ir assim no centro evangelístico lá em Itajaí uma grande igreja e eu fazia lá a tarde da bênção e toda semana vinha uma mulher com a foto do filho dela toda semana ela vinha na primeira fila assim uma igreja enorme cabe 3 mil pessoas sentadas eu fazia a tarde da bênção lá com mil pessoas numa tarde de terça-feira era a tarde do milagre muitas coisas o Samu trazia a gente para a gente orar e aquela mulher ali na frente com a foto do filho um dia eu chamei ela e disse vem cá irmã é seu filho ela disse é pastor é meu filho ele precisa tanto de Jesus pastor isso não vale nada está preso eu digo é? está preso? é pastor esse guri é terrível eu sigo é o único filho não, tem mais dois mas os outros dois são uma bênção os outros dois pastor menino bom casado a esse aqui não vale nada eu digo é a senhora já aceitou Jesus ela disse não, não é eu que preciso é o meu filho que não vale nada eu digo tá bom ela ficou ali um tempo um mês dois talvez um dia ela aceitou Jesus com a foto do filho na mão disse eu quero Jesus eu quero aí aceitou Jesus orei por ela passou mais uns dois meses e a foto do miserável na mão passou mais uns dois meses o filho bom veio com ela o bom aquele bom aquele casado perfeito trabalhador vem com ela quando eu convido pra aceitar Jesus a família dele toda a esposa mais uma criança vem pra frente uau passa mais um mês talvez uns 20 dias o outro que valia tudo o miserável ali na foto agora já não tava mais ela com a foto tava ela os dois filhos bons aceitou Jesus também um dia eu tô pregando tá a família toda assim com a foto da mão levantada o Espírito Santo falou filho você viu o que eu fiz o miserável ganhou a família inteira só com a foto você viu o que eu faço meu filho eu levanto as coisas loucas do mundo pra confundir as sábias eu levanto aquelas que não são pra confundir as que são pra que ninguém se glorie do seu poder o miserável salvou a família toda na cadeia só com a foto na mão esse é o Deus que você serve e ele está pra impressionar você nos próximos dias se preparem a Bíblia vai ficar diferente pra você o Evangelho vai ficar diferente pra você Deus não está sugerindo Deus não está pedindo a sua opinião ele só está dizendo por favor me obedeça por favor creia no que eu vou fazer através da sua vida por favor me obedeça eu não estou olhando pra sua capacidade eu não estou olhando pra sua intelectualidade eu não quero uma fé intelectualizada eu quero uma fé que creia que esteja disposto a morrer por isso a fé não é burra não irmãos mas não é uma fé intelectualizada que Deus quer é uma fé quebrantada é uma fé que está disposta a morrer você olha para o livro de Filipenses por 24 vezes você vai ver o apóstolo Paulo dizendo alegrai-vos comigo no Senhor regozijai-vos ele estava nos últimos dias da sua vida ia morrer decapitado com seu corpo esquartejado e ele dizia alegrai-vos comigo no Senhor como alguém pode pedir alegria num momento desse alguém que entende o porquê nasceu o porquê do seu propósito José estava na cadeia com um copeiro e com um padeiro por 10 anos ele olhou para o padeiro e para o copeiro e disse porquê que vocês estão tristes todo mundo tentou impedir Jesus de chegar na cruz e ele disse não foi para isso que eu vim Pilatos disse eu tenho poder para te libertar me diz quem você é ele diz você não tem poder ninguém tira minha vida eu a dou ninguém pode matar quem já decidiu querido ninguém pode matar quem já decidiu a Bíblia diz que uns pela fé apagaram a força do fogo outros pela fé morreram na fogueira eu pergunto para você quem tinha mais fé quem apagou o fogo ou quem morreu na fogueira os dois tinham fé quem tinha mais fé quem morreu no Covid ou quem ficou vivo do Covid não irmãos quem vive uma vida eterna morrendo ou vivendo sabe quem é em Deus quem sofre somos nós que ficamos mas diz aquele irmão tinha tanta promessa e Deus levou Deus levou porque tinha promessa porque nós não temos consciência de vida eterna nós temos consciência somente de realidade presente nós temos consciência só perdi perdi só de perda sabe quem é que tem sentimento de perda quem tem sentimento de posse se você não tiver sentimento de posse você nunca terá sentimento de perda nada é seu dele por ele e para ele são todas as coisas a ele seja a glória na igreja amém tem mais tem mais deixa eu terminar amém calma calma ainda falta passageiro calma é bom demais ser crente não é gente meu Deus sabe que passarinho criado em gaiola ele pensa que voar é pecado não querido quanto menos eu compreendo de Deus mais fascinado por ele eu fico essa incompreensibilidade de Deus me deixa cada dia mais apaixonado por ele porque quando eu acho que eu descobri alguma coisa eu não descobri nada ainda é um poço profundo é algo mais profundo que Deus tem para você não há limites para esse lugar em Deus querido não há limites e a igreja ela pode se tornar preconceituosa e ela pode se tornar religiosa por ela não entender os movimentos da sua época eu não estou aqui para contribuir para os sintomas do fim eu estou aqui para contribuir para a volta de Cristo então os sintomas do fim não podem me afetar amém quando Deus tirou o povo do Egito tirou antes ou depois da praga depois mas o povo foi afetado pela praga não porque havia sangue na sua casa porque que a gente quer sair daqui antes da praga porque que a gente quer no melhor momento da igreja dar no pé será que Deus não quer que a igreja fique para mover as águas do avivamento amém você não é um peixe de aquário não meu filho peixe de aquário come na hora certa na hora que o dono dá água dá comida a água está na temperatura certinha ele não tem problema você passa pelo aquário ele está assim tranquilo ele não tem que lidar com o predador ele não tem que brigar com o tubarão com a raia ele está ali tranquilo ele pode dormir em paz ficar de boa só que aquele é o seu o seu limite agora você acha que um peixe de aquário vai dar paz do Senhor para um peixe de mar aberto não dá irmão que ele não compreende essa vida que o cara tem que lidar com o predador todo dia que o cara tem que fugir da raia e cair na boca do tubarão e chuta daqui e chuta de lá você acha que um peixe que foi criado em aquário com tudo certinho a temperatura da água a sua religião automaticamente correta de plástico sem sentimento sem paixão aquele cultinho de uma hora chato que é o culto de espada comprido e chato que não transforma a vida de ninguém que alguém pergunta quem está cheio do espírito um monte de gente levanta a mão mentira não está irmão o cara cheio do espírito ele não vive mais para ele o cara cheio do espírito ele vai dormir com ideias e acorda com atitudes o cara cheio do espírito ele está tentando ajudar alguém ele não quer saber nenhum nome ele quer servir a mesa o cara cheio do espírito ele não está contando moedas ele está querendo mudar o mundo ele está querendo transformar o mundo Deus sabe que você não consegue fazer isso mas ele espera que pelo menos você tente ele espera que você saia dessa melancolia gospel de achar que Deus esqueceu da igreja ou então dizer Deus está com pressa não Deus não está com pressa pressa é defeito de quem está atrasado Deus não está atrasado ele está na hora certa no dia certo no lugar certo fazendo a coisa certa ah meu Deus ele é Deus soberano ele é soberano amém nós precisamos ter um senso de urgência na nossa vida irmãos não é pressa mas o senso de urgência precisa estar uma mulher quando ela está para parir um filho ela não passa no shopping para fazer compras ela está indo para a maternidade porque vai nascer irmão encaixou no nascedor não adianta devolver porque não volta a medicina conseguiu diminuir a dor mas o prazo não o prazo é nove meses porque foi Deus que estabeleceu tem um tempo e vai nascer no tempo de Deus vai nascer e quando chega o tempo de Deus na sua vida você vai cumprir o seu chamado seja numa empresa seja numa igreja seja num campo de futebol seja num ringue seja na cultura seja no artístico seja no comércio seja na indústria não importa você foi chamado para cumprir um propósito você está ali para um propósito de Deus na sua vida e eu que preciso entender isso e não adianta irmãos eu fui estudar a palavra propósito quando alguém perde um braço ou uma perna você consegue colocar uma prótese e a prótese a palavra prótese ela vem da palavra propósito ou seja quando algum membro perde o propósito se põe uma prótese para continuar funcionando mas a prótese não está ligada na cabeça ela funciona mas ela não recebe comando da cabeça e assim tem muita coisa na igreja funcionando mas não está ligada na cabeça Deus não me chamou para funcionar Deus me chamou para estar com Ele não é resultado que eu tenho que dar é fruto e muita gente para voltar a dar fruto vai ter que parar de dar resultado porque resultado é celebrado por muita gente mas fruto só quem celebra é o Senhor o Senhor conhece as suas intenções e o seu coração não adianta eu dar resultados para ser aplaudido porque a popularidade não me protege o que me protege é a missão Deus não te chamou para trabalhar para Ele Deus te chamou para estar com Ele então para que você trabalha para Ele porque é difícil estar com Ele e não se envolver com o que Ele está fazendo eu vim para cooperar com o que Ele faz para cooperar amém então se prepare eu vim aqui hoje irmão com uma mentalidade de acender uma luz não para você conquistar mais mas para você recuperar o que foi perdido aquela mulher tinha 10 dracmas 10 sabe o que é 10 dracmas 10 moedinhas no seu véu ela perdeu uma irmão dá uma puxadinha dá uma emendadinha fica com 9 está tudo certo mas não era uma moedinha que você nem percebia de tão pequena que era mas ela não continuou com as 9 e ela perdeu a dracma onde? dentro de casa você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro as coisas que você perdeu aqui fora é porque você perdeu aqui dentro e as coisas que você vai ganhar aqui fora é porque você vai ganhar aqui dentro primeiro ela perdeu a dracma o que é que ela fez? ela acendeu uma luz esse é o meu trabalho acender a luz acender a luz para quê? para te ajudar a encontrar agora pasmem quando acende a luz você não vê a dracma você vê que a casa está suja e é por isso que muitos desistem quando acende a luz porque acende a luz ele pensa que já vai achar a dracma pensa que já vai receber o dom e Deus diz não nós vamos precisar de uma faxina primeiro ela pegou a vassoura e foi varrer e quando ela encontrou a dracma chamou as amigas e disse celebrem comigo toda vez que você vai acender a luz você vai perceber que a casa precisa de uma geral e faxina meu filho faxina é faxina quando tem faxina lá em casa não tem almoço aí assim já pergunta vai almoçar em casa hoje porque nós não queremos fazer uma faxina porque faxina não limpa só onde passa a procissão faxina levanta sofá bate tapete você passa numa casa em faxina você pensa meu Deus eles não dão mais jeito nisso cadeira por cima de mesa mas vai lá de noite para ver está tudo pronto porque faxina mexe nos cantos e às vezes sabe o que acontece com a gente? a gente tem um evangelho normal o evangelho que dá o dízimo que vai no culto de domingo que recebe uma oração que levanta a mão quando o pastor pede que canta o hino que está na tela mas falta água irmão nós precisamos mergulhar mais fundo e você pode fazer isso você pode entrar nesse lugar meu irmão você pode entrar tem três coisas que Deus vai pedir para você fazer e vai pedir para você fazer isso escondido ele diz quando jejuares lava o teu rosto jejua em secreto para ninguém saber que você está jejuando porque o senhor que está em secreto te vê em secreto ele te abençoará depois ele diz quando tu der esmola não precisa saber a mão direita o que faz à esquerda dá em secreto porque o senhor que vê em secreto te abençoará depois ele diz quando orar entra no teu quarto e fecha a tua porta porque o senhor que vê em secreto ele te abençoará sabe o que eu aprendo nesses três lugares dar jejuar para santificar a minha carne para matar ela e orar para me relacionar com Deus eu tenho que fazer em secreto e eu não vou para o secreto para ver Deus eu vou para o secreto para Deus me ver porque o senhor que me vê em secreto porque eu não preciso ir no secreto para ver Deus eu vejo Deus quando eu olho para você você vê Deus no próximo Deus te chama para estar com ele para que ele te veja ele veja as suas ações veja a sua sinceridade e eu vou te falar cara não adianta enfeitar não não adianta engrossar a voz oh Deus não adianta ele vai dizer cara abaixa a bola que eu te conheço vamos conversar você pensa que que é aqui que eu sou transformado não aqui eu venho para despejar sobre você é lá no meu quarto que ninguém compra meus livros é lá que ninguém tira foto comigo é lá que ninguém diz que um são que palavra lá é só nós dois e lá não adianta eu enfeitar lá é nós dois e ele olha para mim e diz vamos conversar eu digo vamos está disposto a conversar eu digo estou está disposto a falar tudo que fez eu digo estou e aí você começa aí no final sabe o que ele diz eu digo no final você pensa cara acabou para mim e ele diz aqui enviarei aí eu me atrevo levanta a mão e diz ele diz é vai você mesmo Jesus veio para cumprir querido Jesus veio para cumprir e a igreja está e a igreja está na terra essa casa está em passo fundo para cumprir um propósito não é para competir com outras igrejas não é para saber quem tem mais membros não é para saber quem tem a melhor palavra quem é o mais ungido não ela vem para cumprir um propósito você vai ser feliz cumprindo o propósito se eu fosse ouvir todo mundo que já disse você não tem chamado se eu fosse ouvir todo mundo que disse você não sabe pregar se eu fosse ouvir todo mundo você não tem postura pregador tem que ter postura com o tempo eu percebi que pregador precisa ter caráter não postura e eu não vou ser alguém para formar a expectativa no coração das pessoas Deus te chamou para ser você sabe quantas pessoas existem igual a você só você você acha que Deus suportaria dois igual é assim que Deus quer a parada de Deus é com você e sabe Deus não vai receber a adoração que você tem que dar para ele de outro Deus não recebe a sua oração de outro Deus não recebe a sua adoração de outro se você não der esse lugar vai ficar vazio porque essa adoração só quem pode dar para Deus é você ninguém mais eu acho que agora a gente pode decolar eu acho que agora a gente pode orar eu acho que agora a gente pode José para me enterrar para me encerrar depois você lê Gênesis 45 na sua casa leia do versículo 1 ao versículo 8 José quando vai se revelar para os seus irmãos seus irmãos que mentiram que ele estava morto que enganaram ele que venderam ele como escravo agora ele está diante dos irmãos ele pode dizer o seguinte vou matar esses caras sabe o que José diz quando ele se revela quando ele tira toda a indumentária do Egito José diz assim vocês fizeram mal para mim mas Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida sabe o que José estava dizendo eu vim cumprir um propósito não foi vocês que me venderam para cá vocês acham que foi vocês que me venderam mas foi Deus que me trouxe na frente sabe um homem que entende o propósito de Deus ele não se ofende quando seus irmãos o traem quando seus irmãos o vendem porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito eles sabem disso José disse olha pode ficar tranquilo porque não foi vocês que me venderam para cá foi Deus que me trouxe na frente para guardar agora vocês com vida então aquela pessoa que te traiu te ajudou te empurrou para a cruz porque que Jesus chamou Pedro de demônio e Judas de amigo porque Pedro estava querendo morrer no lugar dele na cruz ele disse para trás de mim satanás tu não conheces as coisas de Deus são as coisas dos homens e Judas que o beijou e o traiu ele disse amigo faz o que você tem que fazer mas faz rápido quem é meu amigo aquele que me ajuda a ir para a cruz quer me faça bem quer me faça mal uau eu acho que agora a gente pode decolar aperte os cintos havendo despressurização máscaras cairão ao seu lado e se essa palavra falou no seu coração se essa palavra pegou você por dentro inquietou o seu espírito hoje talvez seja uma noite que vai ser difícil até para pegar no sono mas eu te garanto sua vida vai mudar eu te garanto querido seu ministério vai ser desafiado a caminhar uma milha mais entrar num lugar mais profundo em Deus eu não quero ser um crente chorando pelas migalhas que eu não recebi eu não quero ser um crente chorando por coisas que eu que Deus não me deu como se Deus me devesse alguma coisa eu quero ser um crente que foi chamado para viver o propósito de Deus eu quero ser um crente que não pensa só em mim você precisa entender isso não tem a ver com você tem a ver com o que Deus quer usar você para fazer e se Deus começar a te usar e te abençoar e te levantar se prepare que o propósito vai aumentar na sua vida não tenha medo tinha época que eu só sabia pregar quatro mensagens era trinta quarenta vinte pessoas que vinham na reunião à medida que as coisas foram aumentando a unção foi aumentando a minha dedicação também hoje nós não temos mais vida a nossa vida é do Senhor eu não estou nesse negócio para enriquecer eu estou nesse negócio para morrer eu entrei para morrer eu vou morrer aqui eu vou gastar a minha vida aqui a minha dos meus filhos a dos meus netos alguém me disse para ir a si esses dias alguém falava para ir a si pastora não sei como a senhora aguenta o apóstolo só viaja ela diz filha eu já fui esposa do traficante hoje eu sou esposa do pastor pelo menos eu sei onde ele está eu posso ir ou o que assistir eu acho um